Todos os instrumentos Quando somos tocados pelo estranho Maravilhoso tom Todas as formas sempre serão delas Aqui compreendê-las como são Buscar a harmonia que se esconde Em cada escuro voo Com olhos de compaixão Está no sujo e no cristalino Está na voz do cantor Na loucura e no desatino Movimento, luz e cor Está no corpo do bailarino Está na cara do amor Instrumentos do dom divino Instrumentos do criador Todos os argumentos têm sentido Pois a razão existe em cada um Inútil procurar na humanidade Uma verdade comum Se cada um de nós é absoluto No instante mais total da criação Se Deus é uma centelha no horizonte Se Deus é uma centelha no horizonte Está na voz do cantor Está na voz do cantor Na loucura e no desatino Movimento, 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 movimentos do cantor Está no corpo do bailarino Está na cara do cantor Instrumentos do tom divino Instrumentos do criador No sujo e no sujo e no sujo e no sujo No sujo e no cristalino Está na voz do cantor No sujo e no cristalino Na loucura e no desatino Movimento, 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 movimentos do amor Está no corpo do bailarino Está na cara do amor Instrumentos do cantor 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 Amém.